Quer obter caixas lucrativas de CSGO? Visite realtv.store, abra as caixas e ganhe as skins dos seus sonhos. Use o código na descrição do vídeo para bônus de depósito. A gente viu, a Fúria precisa desse terceiro mapa. Esse primeiro mapa duríssimo a vida da Fúria por aqui. É um mapa que a Fúria não vem tendo bons jogos. O mapa da Inferno vem sendo complicado para a equipe brasileira. Então, a gente tem que torcer para que tudo dê certo aqui. E caso a Fúria consiga uma vida mais tranquila nesse mapa, torcer pelo menos para um 2x1. Porque eu acho que esse inferno aqui não é o melhor cenário para o Brasil. É uma pedra no sapato. Vamos lá. Bom dia, então, para a Rafa. Bom dia aqui para o Van Diesel, Lucas Terra. Bom dia para o Linguiça, Napa. Bom dia para o Linguição, bom dia para o Rodrigo Costa, Tia Cláudia, bom dia para a Pietra, bom dia para o Rafael. Bom, para todo mundo que está chegando, tem entrada no Bombi da A. Vai, Yuri. É, já foi, Napa. Já foi. Tem entrada, não. Já foi aqui o Bombi da A. Que beise! E vamos de 1x0, Outsiders, porque o drop sozinho com o Defuse não tem o que fazer nesse round, tá? Para ele é guardar o kit Defuse. Deixa para lá e a gente joga com 0x1. Pois é. Joga no 0x1, Amaralê. Esse mapa aqui tem sido um terror para os brasileiros da Fúria, né? Não é um mapa que a gente tem uma característica boa. Segundo o Guerri, nos... Polícia no chat, Napa. Cuidado. O Deik está aí? O Deik está aí. Falou, criminosos. Se escondam. Segundo o Guerri, nos bootcamps, a Fúria está jogando bem. É uma espécie de triptonita da Fúria, né? Porque o Outsider joga assim. Às vezes muito lenta. Olha aí, avançou aqui. O Yuri pega dois jogadores, parte para cima, cai nas mãos do Fleet. Ganha duas eliminações. Interessante aqui o começo de round do Yuri. E aí vai o avanço pela região da B. Punição para cima do Arte. Tem jogador dentro do bombe, cai também o Cacerato. A vantagem agora é da equipe da Outsiders. C4 colocada no solo. 3 contra 2. E agora o sistema de redomínio, que vai ser complicado. Tem o jogador marcando ali do cemitério, do quebrado. O Jamie, ele tem uma WP nas mãos. É forte o armamento, é perigoso. O safe subiu aqui, viu o primeiro adversário. Viu o segundo também dentro do bombe. Troca-tiros. É eliminado pelo Jamie. Sozinho agora é obrigado a correr. Jogando iguais, né? Porque joga um primeiro round igual ao round anterior. Aí no próximo round, de novo joga igual. Aí segura um round. É, vamos lá. Segurei um round. Joguei com a marcação cravada, mirinha sueca. Ganhei o ponto. Próximo round, avanço. Não existe mais aquela fúria de variação tática da Pro League. Eu não vejo mais o Arte, por exemplo, fazendo aquele estilo de variação tática também, amarelo. De pegar uma kill, às vezes, numa agressividade e voltar. Não está acontecendo isso. Então, no player break, tem que mudar. Precisa, precisa exatamente dessa mudança, né? Essa mudança de filosofia. Por exemplo, esse round. Normalmente, a fúria, quando atua com menos armas, que é o que estava acontecendo aqui, busca jogo. Nesse round, a fúria parou. Parou e esperou o outsider jogar. Por sua vez, o outsider... Tudo bem, pode ganhar o round de outsiders ainda. Tem muita vantagem de armamento. Agora é um 5 contra 2, mas ainda tem a questão de colete, a questão de utilitária. Ou não, né? Porque é o drop-erro com a cabeça do Norbert. E o Jamie sobra sozinho para guardar a AK-47, que tem. Ali, ó, sempre fazer a agressão. Sempre ser muito mais incisiva. E isso pune, porque tem... Isso é bom, viu? O pixel é ótimo. O CS, né? Hoje em dia, é aquele CS que não tem mais bobo. Então... É, e olha só. Dá uma olhada. Segura agora a marcação. Pega a primeira eliminação. O Art recorre para dentro do bombe. Tem ali um pixel complicado para ele. Jogadores partem para cima. Tem as utilitárias feitas pela equipe da Outsiders para a entrada no bombe. O Art tem 20 de vida. Mais uma flashbang. Ele tira a cara. Nossa, pegou. Ele acertou a perna do jogador Kickert. Agora o drop finaliza. Segurando ali o spray para dentro do bombe. Jogadores chegando no auxílio. Já tem passagem para o 3D. Tem avanço do Jamie por aqui para cima do drop. Tem na chegada do safe também por ali. Trazendo de volta. A H.E. para dentro do bombe é feita. Troca utilitárias e equipe da Outsiders. C4 no solo. A passagem para B. Ok. Os dois jogadores de lá fizeram o que deu. Pegaram uma eliminação e deixaram ali um jogador muito ralfado. Deixou na vantagem, inclusive, a equipe brasileira. Marcação aqui pela BACET do Yuri. Trazendo de volta para cima do flit. O último vivo vai abrindo. Faz a eliminação. Cai nas mãos do safe. 4 a 2 por aqui. O Art tem uma molotov ainda que ele deixa agora para a região da piscina. O safe está por ali também. Avanço feito aqui pela equipe brasileira. A gente pega dois jogadores buscando espaço no bombe. Agora vai ter rotação. Agora vai ter rotação. Olha. Aí, Napa. Yuri sozinho no bombe. Tem marcação. Avanço para cima dele. Fica preso ali atrás da smoke. Pega o primeiro. Tem gente ali já dentro do bombe. Apresa a smoke. Ele faz a segunda eliminação. Tira a cara agora do confronto. Parte para cima o Jamie. Está sozinho com 10 segundos. Fica com pouco tempo. Ele precisa colocar C4 no solo. Não clica. Pega o primeiro. Você posiciona dentro do bombe. Dois contra um. Vai com tudo aqui. Equipe da fúria. Agora sim. Crava a mira. O safe está por ali. Também posicionado o Art. 5 a 3 no marcador. Olha, não teve entrada na B. Não precisa rotacionar desse jeito. Um jogador mais avançado no Xuxa. Com o número 3, Yuri, na areia. Tem agressividade para o Nip. Ah, e aí essa flashbang agora foi punitiva. Mas o safe trouxe de volta. Cacerato pegou o dele. Você posiciona. Tem ainda... Olha o Jimmy está de Tech N9. Agora que eu vi. Voltando lá para o bombe da B, onde tem o Art de AWP. Abertura. O Art explode o crânio do primeiro. Deixa o mais fogo agora para se proteger. O Fleet está por ali também trocando tiros. Voltando sua marcação para B. O Art está pegando fogo. Agora deixa o C4 passar. Não tem problema. O Fleet... Meu Deus. Não, aqui já é sabido que o bombe da B vai ser atacado, né? Pelo tempo que tem. Ou não. Ou não. Meu Deus. Era um 2v1 no bombe. Eles vão guardar. Que bom. 15 a 5 por. Ótimo para a gente. O bombe da B vai ser atacado e tentou ali o Cacerato fazer o avanço. Foi pego. Agora. É que assim. Com 15 segundos que o Jamie ganhou espaço ali para o bombe da B. Isso aqui que não pode acontecer, ó. Deu certo, mas isso não pode acontecer, Napa. Porque se numa dessa aí o Art toma o HS ali da Eagle, já vem a rotação completa. Aí o time vai ficar vendido. Vai ter que sair correndo atrás do resultado. Aí não. Aqui, acertou. Acertou o tiro sempre ali e foi punido. Mas por que não matou, né? É, pegou ali na... No beiral da porta, ali na parede. Pois é, no Source 2, Napa. Abertura de pixel aqui para cima do drop eliminado. Na região do Xuxa, pegando... Agora, não pegou o M4, vai embora. É isso, o bombe da B vai ser atacado, Napa. É, rotação de novo. Rotação da rotação. Eles têm smoke? Tem, ó. Fecharam o smoke. A visão ali do jogador para passar para o bombe, esse 4 ainda não vai ser colocada no solo. O Art está por aqui, cravou a mira, espera o trabalho. Beleza! Achou o Jamie! Tem o disparo ali no peito do Jamie. Agora ele vai ganhando espaço por aqui. Vai ser terminado pelo flit. Acertou de novo. E ele acertou, hein, Napa? Ele acertou o Norbert. Deixa o jogador com pouquíssima vida. Agora, o disparo para cima do carcerato. 6x6. O jogador dos outsiders inicialmente buscando esse bombe da B. Padrão do Kickert fazer isso aqui. Então... O Kickert todo round faz isso. 100% das vezes ele faz isso. Não há um round que o Kickert não avança esse bombe da B, Napa. E aí agora o drop sozinho aqui na marcação. Pegou o primeiro safe. Ganha espaço. Eu não tinha falado o nome do Femme ainda, Napa. O que o Femme está fazendo? Nada, né? O game traz de volta para cima do safe. Tenta ali ganhar espaço agora. A equipe da outsiders. Uma smoke feita pelo drop para marcar a posição. Acima do BTT. 3 contra 3. Precisa de avanço ali. De rotação. A equipe da fúria. O drop vai ficando preso dentro do bombe. Ele vai trocando tiros inicialmente com o primeiro jogador. Não consegue eliminação. Machuca dois adversários. O Kickert caiu também nas mãos do carcerato. Tem agora a passagem para o bombe. Avança um pouco mais. Ah, Napa. O que é isso? Dois de vida. Mas aí também... Olha... Vou te falar um negócio, viu? O Norbert viu já o jogador brasileiro. O Yuri viu também o adversário. Vai para cima. Tenta ali. Com o H. Ele vai pegar o Jamie. Jogou o H. Ele do outro lado. Fez eliminação para cima do Jamie. Sabe muito. Beleza! Do brasileiro. Aqui no Yuri. 7 a 6 do marcador. Aqui a passagem para o bombe da B. Vai acontecendo. O primeiro jogador a dar contato por ali. É o drop fazendo eliminação para cima do Kickert. Caiu na sequência. O carcerato está dentro do bombe. Fechado. Esperando o avanço. Sabe que tem jogador na piscina. Vai recarregar seu armamento. Não vai dar tempo. Ele vai para cima. Pega eliminação para cima do Jamie. Sozinho agora o Jamie abrindo o pixel e sendo eliminado. 8 a 6 por aqui. Marcando ali a região do Nip. Ele está aberto. Ele está em uma situação ali que ele está bem exposto. Avança aqui o flit um pouco mais. Busca espaço. Eliminado pelo Arte. Vem a correria para o bombe acontecendo. Jogadores passando por ali. Na base 70 tem gente também chegando. Tem mais dois jogadores dentro do bombe. Um deles já sabem porque deixou ali uma smoke. Então troca feita pelo safe. Tem mais um jogador por ali. Parte para cima. Eliminado pelo carcerato. Na floreira o Jamie chega também no pezinho. Pega dois jogadores. Reposiciona. Nossa. Ele achou o segundo tiro. Que beleza. Avançou o Kickert por aqui. Está preso dentro do bombe. O jogador brasileiro safe. Tomou um disparo ali. Basicamente um pesco. Tapa. Na marcação do Kickert. Agora para ele é tentar fazer algo. Criar alguma situação onde volte Napa. Mas o Kickert está muito bem posicionado. Olha lá. Partiu para cima. Pegou o primeiro. Na sequência o safe ainda tenta trazer de volta. Dois contra um. Ele precisa tentar recuar. Sai nas mãos do Kickert. Oito a um. O Jamie viu. Eu acho que ele viu. Agora a passagem para o Nip. Acontece. Drop. O que é isso? Passou pulando. O Jamie leva o dele antes de a passagem acontecer ali pela região do Nip. O Kickert está manacando por aqui. Eliminado pelo Art também. Agora a volta dos jogadores brasileiros acontece. O Femi está do outro lado segurando a marcação. Não há movimentação brasileira no momento. Três contra três. E agora é aquela questão. Para onde vai jogar o Fura Napa? Smoke dentro do bombe. O Jamie está por ali. Tem um M4 nas mãos. Parte para cima dele. O Art eliminado. Tenta trazer de volta. Ele está meio perdido o Jamie. Mesmo assim vai dando certo a jogada. Recarrega sua arma. Eliminado. O safe. Doze a oito por aqui. Tudo bem. O round era descartável. Importantíssimo isso aqui. Não deixar levantar a economia também da equipe da Outsiders. O Norbert está avançado. O Cacerato pega duas eliminações pela B. Fica com um cúmulo de vida, mas leva a melhor para cima de dois jogadores. Agora é hora de rotacionar a Napa. Beleza. O Norbert fica pelo caminho. Agora fiquei para ver a equipe da Púria. O Art tentou achar jogo por aqui para tentar explotar jogadores. Vai guardar. É isso. Olha só a tática. Isso é leitora de investir em uma rotação também para o B. Eles guardaram. O Jamie é o único jogador que tem dinheiro. Um pouco mais de dinheiro lá. O Norbert ainda tem um pouquinho ali de sobra, mas não tanto assim. E a equipe brasileira achou um espaço aqui para avançar. Tudo bem que agora foi eliminado o Art na passagem pela região do Ar... Esse round aqui vai ficar esquisito. Tem marcação no cemitério, o Femi pega o primeiro, vai ganhando espaço. O Cacerato pega o dele, o Seip também derruba. O Norbert faz mais duas eliminações, eliminado na sequência. O Cacerato está sozinho. Tem dois jogadores vindo ali pela região do meio. Jamie e Kikert na pele. E o Cacerato tem que tirar a cara logo do confronto, leva tiros. Se posiciona, sobe com 13 de vida. É, mas aí ficou ruim para ele, viu? A H.E. ali para a região da H.E. Está preso aqui na carroça, dá os tiros, não acha ninguém. Agora vai para cima, cai nas mãos do Kikert. N.T. 13 a 10 por aqui. Aquele ponto de você ter um timing a mais, de você conseguir se favorecer com o avanço de um jogador. E outra questão aqui é que a Fúria tem sobra econômica. Aqui o Norbert teve um bom timing ali de fazer a abertura e pegar a eliminação para cima do Cacerato. Mas o Yuri, aliás, tem sobra econômica na equipe da Fúria. Então o próximo round também vem armado. O problema é que reseta na sequência aqui, perdendo esse round, não colocando a C4 no solo. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas temos, criamos aí uma certa gordura para a sequência de jogo. Por aqui, 3 a 10 no marcador, 5 contra 5 e marcação do Jamie recuado ali pela região do arco. Tem jogador avançado na B aqui. O Cacerato está de frente para o Kikert, precisa de uma flashbang, Napa. Ele vai fazer a abertura direta com o seu companheiro de equipe. Passa o primeiro, faz a eliminação. Cacerato para cima do adversário. Ganha espaço aqui pela B. Rotação acontecendo. A C4 está lá para o bomb site da A. Está avançando aqui o jogador para cima do C. Que foi a eliminação. Toma! Agora achou, né? Achou o que queria. O jogador Norbert, ele espota a C4. Passagem para cima do Flit. Ele ganha a movimentação. Tenta trocar tiro. Fica cego. Você posiciona mesmo, amigo. Fica preso ali no cemitério. Parte para cima, eliminado pelo top. Entrou em desespero. O Flit caiu no meio do carro de C4. Vai ser colocado no solo pela equipe brasileira. 13 a 11 por aqui. Vai embora, vai embora. Vai para B. É isso. O Jamie está por aqui também, marcando a região do Nip. O problema é que o safe vai dar a volta e vai vir para a Anapa. O Flit sabe que tem gente dentro do bombe. 20 segundos. O Jamie está avançando na região do Nip. Agora ele volta. O safe está ganhando espaço. Beleza. Quem pegou a parte para a mão do Flit? Vai colocar C4 no solo. O Jamie está sozinho. Flashbang para cima dele. C4 colocada no solo. Fica preso aqui na equipe brasileira. Na marcação do bomb site. O Jamie cravou aqui para dentro do bombe. O safe do outro lado cravou também para a biblioteca. Quer dizer, se sair daí você, Jamie, provavelmente leva a pior. C4 no solo. Vai guardar. Mas se tratando de Jamie, ele vai embora. Ele está aí só tentando pegar a eliminação. Fala, Jamie, time. Fala, Jamie, time. Fala. Não, gente. Também. Também, Napa. Era isso que ele queria. Só para ir embora feliz. Ah, eu fiz meu KDzinho. 13 a 12. Se acontecer uma rotação para o B aqui, dá muito bom. O problema é onde o Norbert está. Beleza, safe? Não é não. Não é não. Não tem problema quando a gente tem safe de AWP, Napa. Não tem problema nenhum. Passagem aqui pelo NIP acontecendo. O jogador Jamie está por ali cravado. Espera a saída da smoke. Faz a eliminação para cima do segundo. Eles sabem que a AWP está aí, Napa. 3 vírus apenas. O Jamie dentro do bombe. H é feita para cima deles. 30 segundos. Fecha ali a visão com uma smoke aqui brasileira. Tem AK-47 agora do outro lado. Safe pega a eliminação. Tem dois jogadores dentro do bombe. O Jamie dá por ali. 30 segundos. Napa, o tempo vai ficando curto. Os carcerados pegam mais um. O Jamie... Errou. A gente para cima dele aqui brasileira. Troca tiros. Elimina o fêmeo dele. Cai na sequência. O fêmeo pega mais um. Sozinho contra o safe. Parte para o 1v1. O jogador brasileiro troca tiros. E elimina. 100 nomes. 13 a 13. 13. Aqui a abertura de pixel feita ali. Vou falar que eu não estou torcendo. O Jamie eliminado pelo Art. Flash bang do Cacerato. Que maravilha. Flash bang do Cacerato, Napa. A equipe da FURIA avança agora para o bombe da B. Ganha espaço aqui. São dois jogadores ainda marcando esse bombe. Tem ali jogador acima do BTT. E também na tripla. Só que acima... Opa, pegou o Art. Mais uma eliminação. Tem um terceiro adversário por ali. O Cacerato leva melhor para cima do PM. Deixa aqui e pede a WP para o safe. Obviamente, né? Tem oito de vida. Vai jogar de Alpe. Mais uma smoke fechando a visão. Do outro lado temos um Yuri para cortar a rotação. Abrindo o pixel aqui pela região do campanário. Foi visto pelo Nobbit. Eliminado. Sim, para abenizar a FURIA pela evolução rápida, inclusive, né? Agora, três jogadores marcando a B. Vem a flash bang de abertura. Faz aqui a abertura também. O drop pega e eliminação para cima do kicker. Ele joga agora novamente de uma maneira um pouco mais agressiva. Vem a passagem pela smoke. Troca tiros aqui. O Cacerato pega o dele. O Jamie traz de volta. Tem marcação do Femi dentro do bombo. Ele fecha a mira para cima do top. Ele tentando disparo. Foi eliminado pelo Cacerato. O Biff pega o dele também. Quinze. E agora, somente o Norbert vivo, Napa. Quatorze a treze. Ponto da FURIA. Dois map points aqui. Ou dois break points, Napa. Dois break points, Amaral. Foi muito punido aqui o Yuri. Agora avança o Art ali para dentro do bombo. Tem jogador marcando. Ele sabe disso. Vai para cima. Pega a eliminação. Tenta sair vivo. E consegue sair vivo como nunca saberemos. Passagem agora pelo 3D. Ele está ouvindo marcação por ali. O Kiker está avançado. O Fleet pega o primeiro. Dá disparo. O safe também é punido na sequência de round. Tem avanço do drop por ali. Trocando tiros. Eliminando o Yuri. Caiu do outro lado. Tem mais disparos. O que é isso, Kiker? Para com isso aí, cara. O Fleet ali dando tiros também. Punindo jogadores. Três contra três. Três e quatro. Colocada no solo. Agora tem que ir para o jogo. Equipe da Outsiders. A abertura do safe. Pega o primeiro. Norbert Game vindo pela região da banana. O safe crava mira. Espera a movimentação. Não tem granadas do outro lado. Não tem kit do outro lado. Tem que ser rápido. Equipe da Outsiders. Primeiro smoke e fecha a visão do safe. Ele parte para cima. Parou. O primeiro e pula o segundo. E finaliza. O primeiro e pula o primeiro. Zero na série. Vamos. O primeiro e pula o segundo. E de repente. Depois de ver um nome desse amarelo. A gente está de volta. Mapa da fúria. Começou. Começou o round pistol. Olha Napa. Sinto que preciso ir ao dentista. Tem um aí no chat. Vamos lá. Vamos trabalhar. Por aqui. Três contra três. Mapa de escolha brasileiro. Zero a zero no marcador. E o pistol rolando. Com o domínio do bomb site. Dá a nosso favor Napao. É isso. Para você que tem aí. Três contra dois. Três contra dois. Faz idade. Três contra ninguém. Um a zero fúria. Para você que tem um pouco mais idade. De maneira até tranquila. Né. Por aqui. Dois a zero fúria. Entrada no bomb dá acontecendo. Safe. Passou ali o kicker. Está marcando atrás do bomb. Tem a movimentação para cima dele. Troca tiros. O jam leva o dele. O kicker. Ele pega mais uma eliminação. Três de vida. Com o Yuri avançando aqui do outro lado. Busca espaço. Vai para cima. Pega o primeiro. Sabe que tem mais gente. Eliminado na sequência pelo flit. Arte e cacerato sobrando. Cacerato aqui marcando o meio. Não sei se o filme viu ou não. Não viu. Será que ele viu? Não viu. É. Não viu. Olhou para dentro. Você dá espaço para o jogador que tem a cara. Vai fazer a trade kill. E não fazer a abertura de pixel. Marcação no bomb da B. Acontece com o Femme segurando. Cai na molotov ali do cacerato. Tem agora. Um smoke fechando a visão ali de passagem para o Norbert que está naquele setor. O Arte não avançou. Ele não fez o avanço ali pela região do amarelo. Ele costuma fazer isso. Agora parte pela rampa. Vai para cima. Troca feita rápida pelo Yuri ali para cima do jogador kicker. Tem o Jamie cravado por aqui. Ele não dá a cara. Ele não dá a cara também. Não atira. HE forte para a rampa. Vai punir o brasileiro por ali. O Jamie pega a eliminação por cima do cacerato. Tem o molotov na cabecinha. O segundo jogador por aqui é o safe. O partido para cima também sendo terminado. Agora o Yuri sozinho fica com a vida mais difícil dentro do round. 4x2 outsiders. 4x2 outsiders. Mas o... Pode entrar no amarelo no seco? Pode. 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 Não tem problema não. Olha aí o Arte avançando o setor do amarelo na pan. É a jogada dele. É a jogada dele. Como eu disse antes. É a jogada que ele gosta de fazer. Pegar esse avanço. Fazer a marcação. Punir os jogadores. E conquista agora a eliminação por cima do kicker. E aí puniu o avanço do kicker. Rotaciona. O problema é o fame avançado. E ele deu o pre-file. Só que ninguém foi para cima. Isso é bom amarelo. Forte rotação do seito. Boa seito. O barulho que fez ali o jogador... Olha o seito. Duas kills para ele. Sozinho agora na base CT. Não. Aliás está lá na marcação pelo... É, está pela base CT. Aqui o Arte avança de novo. Espera a movimentação da equipe da Outsiders. Dessa vez ninguém avançou por ali. Está chegando agora o kicker. E olha como joga com mais cautela. O Arte vai buscando espaço. De novo. Avançou por aqui. Fez a punição. Cai também o flit. Avançado na rampa. Agora a movimentação da equipe brasileira. Partindo para o Bombi. Está com três jogadores vivos do outro lado guardando lá pelo Bombi da B. Já estão guardando, tá? Aqui é 5x4 se a Fúria for para o Bombi. Olha, o Dinho até vai... Acho que vai tentar achar alguma eliminação. Eu acho. Faz a rotação agora... Exatamente isso. ...para fazer a marcação ali. Mais próximo ao Bombi site da A. Porém, a Fúria com o Dropi está buscando espaço na B, Napa. Ele não viu o jogador. Agora sim, tem lá pelo Ebol J. Sabe que o jogador está marcando aqui de dentro do Bombi. Troca-tiros. Eliminado. O Femi cai na sequência das mãos do Cacerato. Chega a movimentação também do Norbert por aqui. Smoke, Molotov, abertura. Safe, doutrina. Mais um. C4 pode ser colocado no solo. No Bombi da B. A rotação da Fúria. Esse sétimo aí já vem com uma vantagem boa para a segunda metade. A equipe da Fúria agora joga... Meu Deus. Dá a cara aí. O que que ele te avançou? Hum... Aí ele vai achar uma eliminação para cima do primeiro. O cara na sequência sempre traz de volta. Tenta eliminação. O Norbert parte para cima. O Dropi mais um. Abate para ele. Para cima também do Norbert. Aqui, dois vivos apenas da equipe da Outsiders. Três da equipe Furiosa. A passagem vem acontecendo aqui. Mas a equipe brasileira agora, Napa, segura. Faz aquele hold enquanto tem avanço aqui pelo meio. O Art tem uma WP. Crava mira. Ele vai buscar jogo aqui por essa região. Tem jogador de frente para ele. Faz o abate. A C4 ficou pelo caminho. Olha aí. Ficou esquisito, hein? O Dropi sozinho agora contra dois jogadores. Vamos ver qual vai ser a postura do jogador. Porque o Jamie, ele está voltando lá, Napa, do bombsite da A. E eles desconfiam que talvez o Drop tenha feito essa passagem para B. Ele não fez barulho. Mas há uma desconfiança de que ele tenha feito isso daqui. Vai se movimentando. Eliminado pelo Jamie. O Jamie, 7x6 no marcador. Tem aquela questão, né, Napa? Não estava jogando bem a FURIA. Então, aqui, inicialmente, conquistar o jogo é o principal objetivo, né? Vamos ganhar a partida. Dentro das condições que dê para ganhar. É assim. Eu digo é porque eu não sou torcedor. É por isso que eu digo do sétimo ponto. Então, é. Eita, acertou ali. O Jamie agora sozinho, o Yuri, no jogo já sendo eliminado. 7x7 no marcador. É que brasileira que o jogo está acontecendo mais próximo desse bombsite da A. Começa o setup de smoke. Essa molotov primária é feita. Hum, aí a flashbang não ficou legal. Não pegou ali o fleet. Agora vem a segunda smoke fechando a visão ali do bombsite. Tem a passagem feita agora do safe aqui pela região da construção. Troca-tiros. Inicialmente, o drop pega o dele. Tem a C4 já no solo. O safe tem a sua disposição ali. A marcação da C4 na panela. Olha, um 4v4 com o kicker muito machucado. E a C4 é nossa. Agora, a segunda smoke e a segunda molotov são feitas. Tem ainda a tentativa de ganhar espaço. A equipe dá outsiders por aqui. O drop está avançado. Troca-tiros. Pega o primeiro kicker. Finaliza o kicker. Aí alinhou ali. O carcerato traz de volta. Ganha espaço. Pega mais um carcerato. Yuri fecha o dele. O último vive é o kicker. Tirar pin. Não tem tempo. Ele tem que ir para o plantio direto. Clica na C4. Eliminado. 9x7, Fúria. Não faça isso, amarelo. Não, não. Eu não sei o ritmo, né? Eu não lembro mais. Eu tenho a memória bem... O que é isso? A super fúria está demais e nos trazendo alegria. Não. Tigrão, Michel, o que é isso, cara? Aqui, 4 contra 3, Napa. E 4 contra 3, porque o fame matou o próprio amiguinho. 3 contra 3 agora com o Yuri. E a cena, estou segurando o bombe da C4 dropada normalmente sozinho. Contra 3 jogadores. Aí ficou difícil a vida. Ele tem a C4. Ele está rotacionando. E o drop, Napa, tem para drop. É só parar. Espera. Espera ele jogar. Isso, drop. Ponto da fúria. Avança um pouco mais aqui pela rampa. Um jogador, o que que ele está avançando aqui pela região do amarelo? Pegou pelo Yuri. Tenta tirar a cara agora do jogador brasileiro. Espera a movimentação do outro lado. Ele vai ganhando espaço. Iluminado na sequência. O safe traz de volta uma vez. Duarte pega o dele do outro lado. Tem movimentação de resposta ali do Duarte com o HE. A equipe da Outsiders agora travou. Travou a entrada no bombe. Fica com pouca vida. Vai ganhando movimentação aqui. O Cacerato pegando o fame. A C4 está pelo caminho dropada. Disparo do Jamie não conecta. Sabem que o jogador está por ali. Um segundo de round. Abertura e o... Finaliza depois do tempo, Jamie. É, mas é. É o segundo jogo dele com a equipe, então... Ah, não. É que, assim, eu estou... Eu quero ficar de olho nele porque é um jogador muito bom. Eu quero ver como é que vai ser essa performance dele com a equipe da Liquid. É um jogador espetacular. E aqui o Yuri junto a um save. Acabam com o round partindo para cima e eliminando. Último vivo. Que era o Norbert. Esse aqui na Gaules TV é só... É só aparecer. A gente está sempre aqui fazendo apresentações em paralelo. Né? O Gal faz de um lado, a gente faz do outro. Olha aqui, dois por dois. Três contra três. O Arte continua ali avançado pelo cimento. Agora eu gosto da posição dele. O posicionamento dele é muito forte. Porque já houve dois jogadores eliminados. Então o terceiro avançado... É pouco provável que se imagine isso aqui, viu? Eles não viram. A movimentação espera o jogo acontecer. A equipe da Outsiders vai passando para o bomba. Ele se esconde, espera para marotar para cima dos jogadores. O primeiro troca-tiros. Ele espera para tentar pegar a eliminação para cima de ambos os jogadores. Faz dois. Um minuto, um minuto, um minuto do game. Arte, um monstro, uma pesca fora da jaula. Monstruoso, Arte. Três kills para ele. Pinto da fúria.